Um teatro da reitoria, repleto de ouvidos atentos, prestigiaram o primeiro concerto da Orquestra Filarmônica da Universidade Federal do Paraná. Os últimos retoques nos instrumentos e a concentração ditam a rotina dos momentos que antecedem a apresentação. A estreia da temporada da Orquestra Filarmônica também foi a do Leonardo, que assume o contrabaixo pela primeira vez. Um preparo importante para uma promissora carreira. Para mim está sendo muito bom, por causa que a minha primeira experiência como contrabaixista em um naipe, por um período longo de tempo. Eu sempre toquei como o único contrabaixista de naipe na Orquestra que eu toco. E a expectativa é grande para tocar, muito bom tocar com grandes amigos, vários amigos. Nessa altura é normal, tem um nervosismo ou você está tranquilo, está calmo? Ah, eu estou até calmo, já estou um pouco acostumado a tocar bastante, mas sempre tenho uma pequena ansiedade antes de começar, né? Mas é bom, é bom, é boa a ansiedade. Deixando a ansiedade de lado, num verdadeiro passe de mágica, a música de concerto mostra toda a sua beleza no repertório que começou homenageando os 100 anos de nascimento do compositor brasileiro Cláudio Santoro, com a peça Ponteio para a Orquestra de Cordas. Todo ano a gente tem uma orquestra que renasce todo ano, né? A gente tem sempre novas audições, novas pessoas entrando, então a gente nunca sabe a orquestra que a gente vai ter. Então todo ano a gente acaba pegando sempre algumas peças mais básicas, não digo apenas básicas, mas de compositores fundamentais na construção do repertório, né? Como Mozart, Bach, são sempre fundamentais na construção disso tudo. Então já ajuda a gente a conhecer as pessoas da orquestra para poder propor novos repertórios no futuro também. E a orquestra, renovada, seguiu adiante com o concerto para a clarineta de Mozart. A abertura, número 3 de Bach, encerrou com chave de ouro o concerto. Sempre digo que a função da universidade é buscar soluções. E na adversidade, inclusive, vamos buscar soluções. A temporada da orquestra segue, nós vamos resistir fazendo aquilo que sabemos fazer, que é música, que é arte, e levar a informação para as pessoas, e investir na qualidade de vida, enfim, naquilo que sempre fizemos e, de qualquer maneira, continuaremos a fazer. Magnífico! Realmente foi cheio de contrastes, a peça de Bach, a última agora. Centenário do Claudio Santoro, né? Então o Ponteio veio super acalhar, super conveniente. E magnífico o clarinetista também, meu amigo Elvis. Perfeito! Noite incrível! Maravilhoso! 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 Obrigado.